Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudio Galá se apresentando pra mais um passo a passo Oi turma, gente, hoje nós vamos fazer um porta-pau com tecido sublimado Que eu vou escrever o nome assim, ó, um porta-pau Diferente daqueles que eu já fiz, que são cestinhas Muito fácil, tecido Oxford Você vai aprender a fazer aqui, vai ficar lindo pra guardar o seu pãozinho Gente, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações Me seguir nas redes sociais e vocês saberem, ó, tudo que tem na minha loja Não só meu, como das outras artesãs que também estão aqui Tô esperando o contato de vocês Diz de onde é que você tá falando pra eu mandar, ó, mil beijinhos Vamos ao passo a passo? Bem, gente, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó, um porta-pão Aqui é sublimado, tá? Eu fiz uma sublimação pra fazer essa palavra aqui, ó, porta-pão Esse tecido que eu tô trabalhando é oxforma, você pode trabalhar com tricoline, tá? Com zíper, aqui, ó, pra você colocar o pãozinho aqui dentro E uma alcinha aqui pra você pendurar na parede Esse como foi o protótipo, gente, eu fiz esse tamanho aqui, mas achei que ficou grande Acho que tem que diminuir aqui, ó, pra ficar, assim, uma coisa mais simpática, tá vendo? Mais bonitinha Então, eu vou diminuir esse tamanho aqui pra gente poder fazer e ficar gracinha, assim, ó Atrás eu coloquei o preto e aqui na frente, né, porque a sublimação aqui é feita no branco Eu coloquei essa cor aqui, branca, com esses detalhezinhos aqui, tá? Então, o que você vai precisar, gente? Primeiro, dois tecidos de 38 por 19, tá? Um fecho, pode ser fechometro, pode ser fecho comum, esse aqui é fecho comum, tá vendo? Ó, tá? Que nós vamos prender aqui, ó, uma parte na outra pra fazer essa parte aqui Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, tá? Dá like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, ó Que eu posto, tá? E colocar aí embaixo, se tiver alguma dúvida, alguma questão que você quer perguntar Pode ser de outro vídeo, tá? Eu respondo pra vocês, normalmente eu respondo todo mundo E dizer de onde é que vocês estão falando, tá? Pra eu saber até onde eu tô chegando, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar Então, eu vou colocar esse fecho aqui, tá? O oxford, gente, ele tem lado direito e lado esquerdo, né? Lado avesso O que que significa? É uma diferença muito sutil Mesmo que você coloque o lado direito com o lado do avesso, juntos, assim Não vai influenciar muita coisa, não, tá? Você vai vir colocar Como é que você coloca o fecho, gente? Já tenho aí vários vídeos ensinando A parte do zíper é a parte que a gente diz que é a parte direita do zíper, tá? Então, a parte direita pra baixo, você vai vir aqui, ó Rente aqui, você vai passar um Deixa sobrar um pedaço pra lá, ó Você vai passar aqui um pezinho de máquina aqui, ó Do tamanho aqui da... Dessa distância aqui, com o cursor de máquina, tá, gente? Cursor de máquina não, gente Com o cursor de pregar zíper Tem gente que consegue pregar o zíper com a sapatilha normal Aí vai de cada um, tá? Você vai prender aqui Depois você prendeu aqui, você vai vir Tá? Vai dobrar, né? Pra cá E vai passar um pontinho aqui O que você fizer desse lado, você vai fazer desse lado de cá Tá? Pronto, gente? Já coloquei esse lado aqui Agora eu tô colocando esse lado aqui, ó Já passei a costura Agora eu viro e vou bater aqui a costura Igual que eu fiz desse lado aqui, ó Aí o zíper já está colocado, tá? Pronto Abri aqui o zíper, gente Passei aqui um ponto E passei um ponto aqui Agora eu venho aqui e corto esse excesso Tá? Ó Eu não preciso desse excesso de zíper Agora eu corto um tecido desse tamanho aqui, ó Ele ficou com 37 Por 36 Fiz no lado errado, né, gente? Tinha que ter feito no lado mais comprido Agora já era Aí, ó Ele ficou com 36 Tinha que ter ficado com 38 Cortei errado Mas não tem problema Vamos fazer um saquinho menor Tá? Então, ó Vamos cortar aqui, ó Aí depois, gente É só fechar a lateral deles E deixar essa parte aqui aberta Tá? Pronto, gente Aqui, ó Cortei 36 por 36 Gente, eu passo um ponto de zigue-zague Nas pontas Porque esse tecido desfia muito Tá? Agora você vai vir aqui, ó Ao lado de cima Aqui o zíper está pra cima Então a gente vai fechar, ó Aqui Aqui E aqui E deixar essa parte aqui aberta Pronto, gente Já passei Agora eu vou desvirar Se você quiser cortar Esse biquinho aqui, gente Você pode cortar Eu não vou cortar, não Deixa assim mesmo Tá? E não fica aqui tão Tão grosso, não Ó Desvirei Ficou um pouquinho menor, ó, gente Vocês vão ver aqui, ó Que ele ficou um pouquinho menor Tá? Quando eu botar aqui pra dentro Vai ficar um pouquinho menor Mas não tem problema Gente, isso aqui é artesanato Isso aqui não é É... Confecção Sai tudo igual Tá? Agora, gente Nós temos que franzir Como é que a gente vai franzir, ó Você vai deixar um pedaço de linha aqui, ó Pra começar grande Vai passar aqui, ó Na beirada aqui Um ponto mais largo Não é tirar a tensão da linha É aumentar o ponto, tá? Você vai aumentar o ponto Vai passar aqui, ó Tá? Um ponto em cima E depois você vai passar um outro ponto aqui Pra você ter duas linhas Pra você poder franzir Tá? Pronto, gente Passei os dois pontos Agora o que que eu vou fazer? Gente, vou pegar aqui, ó As duas linhas de cima Ó Tem quatro linhas aqui, não tem? Duas de cima e duas de baixo Eu vou pegar as duas de cima Ó Uma Duas Esquece as duas de baixo E vou começar a puxar A gente passa duas linhas, gente Pra ficar mais forte, tá? Ó Puxo essa aqui Até aqui o meio Por quê? Porque aqui não vai dar pra franzir, né? Puxo até aqui E aqui do lado de cá Eu faço a mesma coisa Ó Pego as duas linhas de cima Esqueço as de baixo E vou franzir também Essa parte do lado de cá Um Viu? Aí Separo Vou vir aqui Com o meu Porta-pão Ó Meu porta-pão Como esse aqui, gente Ficou maior Ó Eu vou diminuir aqui um pouco Tá? Vou cortar aqui um pedaço Porque aqui embaixo Eu tenho que fazer uma bainha Posso fazer uma bainha maior aqui, ó Tá? Pra diminuir aqui o porta-pão E aqui, ó Posso fazer uma outra bainha aqui Né? Ó Pra diminuir aqui Aí, gente Vai do jeito que vocês acharem melhor Eu vou fazer aqui Depois eu digo pra vocês Qual o tamanho que eu coloquei Tá? Ó Porque eu vou precisar de um tamanho Pra botar atrás Essa parte aqui, ó Mas primeiro eu tenho que saber Qual vai ser essa parte aqui Tá? Tá? Ou eu corto Passei aqui em volta também, gente Um pontinho de zigue-zague Porque esse tecido desfia muito, né? Vocês sabem disso Ó Posso passar aqui Depois eu venho com o outro preto Coloco aqui em cima E faço o fechamento assim, ó Porque a parte de baixo Ela tem que ficar aberta Pra gente poder encaixar aqui, ó Tá? Então nós vamos fechar três lados E deixar essa parte aqui de baixo aberta Pra poder, ó Colocar isso tudo aqui dentro Assim, ó E fazer, gente Esse pedacinho aqui Isso aqui eu fiz de viés Tá? Um pedacinho de viés aqui, ó Então vamos lá Gente, ficou 17 por 13 Tá? Cortei um também 17 por 13 Vou vir aqui embaixo, gente Fazer uma bainha Tá? De meio centímetro mais ou menos Aqui E aqui, ó Tá? Esse aqui vai ser o acabamento Vou fazer aqui Esse pedacinho aqui, ó Eu posso fazer de tecido Eu posso fazer Posso fazer daquela ali Tanto faz Tá? Pra já colocar aqui Quando eu for fechar aqui Já colocar aqui no meio Então eu vou fazer aqui A barrinha aqui embaixo Pronto, gente Aqui, ó Já fiz a barrinha aqui embaixo E aqui também Agora aqui, ó Direito com direito As duas barrinhas pra baixo E nós vamos fechar Aqui em volta Colocando esse pedacinho aqui Por dentro Tá? Ó Aí eu venho aqui Acho o meio aqui, ó Acho o meio aqui E vou colocar esse pedacinho Preso aqui, ó Só que assim, ó De cabeça pra baixo Tá? Por dentro Ó Assim Quando desdobrar Ele vai tá assim Tá? Então, ó Passo a volta aqui Aqui embaixo não, tá, gente? Só aqui em volta Pronto, gente Costurei Agora desviro Ó Vou passar um pontinho Aqui em volta Ó Pra ficar bem certinho Aqui não, tá, gente? Só aqui em volta Pra ele ficar bem estruturadinho E eu botei o negócio Do lado errado aqui Brincadeira, né? Isso acontece, gente Com as melhores famílias Vou ter que tirar isso aqui E botar de novo Tá? Aguenta aí Pronto, gente Já coloquei Aí, ó Agora tá direitinho Ó Vou passar agora O ponto Em volta Tá? Aqui, ó Tá direitinho Vou passar agora O ponto em volta Bem, gente Agora vamos colocar Isso tudo aqui dentro Tá? Ó Colocamos isso tudo Aqui dentro Retinho aqui, ó Vamos alfinetar Direitinho Pra quê? Essa ponta aqui, ó Coincida com essa ponta aqui, ó Na hora que a gente For passar aqui O pontinho Tá? A gente passando aqui O ponto Finalizamos o nosso Porta-pão Tá? Gente, cuidado Porque, ó Essa frente aqui Tem que ficar pra cá Ó Do zíper, tá? Senão você vai pregar Do lado errado Ó É aqui, ó O zíper tá aqui Então você tem que botar Essa frente aqui Vou fazer isso E já mostro pra vocês Finalizado direitinho E aí, turma Gostaram desse Fácil, não é fácil? Diz que é difícil Não Porque é fácil Então, olha só Não deixe de me seguir Compartilhar Dar like Tocar o sininho E vir aqui pro Instagram Que eu vou estar aqui Na loja Mostrando tudo, tudo, tudo Pra vocês Vamos ao que interessa agora? Então, olha só Vocês viram Como é que ficou Olha só Né? Simples Né? Prático Olha Fácil de usar Abriu aqui, ó Coloca e tira o pãozinho O nomezinho escrito, ó Porta-pão É, né, gente? Gostaram, né? É isso aí Então, é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui Mas eu volto